Abertura 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 Vamos, crentes, entre Sprita e Pete Vamos tocar pro nosso povo Deus E nos聞ando os seguros E, por entre as bênçãos nos Céus Oh, Rei, Venho, Venho, Vencio Igreja correndo, se envolve em mim o Senhor Pois maior alegria no tempo, me perdoa o meu nome e a luz Com prazer eu aguardo a chegada, desse dia o meu Salvador Ele pôs a minha alma contente, que derrama eu sou o gelador Ó vem, 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 sim, vem, vem, já comi, vem, vem, vem Sim, vamos, sim, vem, ó Senhor Pois maior alegria no tempo, me perdoa o meu nome e a luz O meu nome é o mesmo divino e amado E contigo desejo viver, sua luz com a calça de cruz Eu sempre, sempre, só defendi Ó vem, 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 sim, vem, vem, já comi Sim, vamos servir ao Senhor Pois maior alegria no tempo, me perdoa o meu nome e a luz E contigo desejo viver, sua luz com a calça de cruz E contigo desejo viver, sua luz com a calça de cruz E contigo desejo viver, sua luz com a calça de cruz E contigo desejo viver, sua luz com a calça de cruz Obrigado.